Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só Ronaldinho Gaúcho aposta em vender açaí nos Estados Unidos para não voltar à pobreza É isso mesmo galerinha, a informação é de hoje, a informação é de agora Não se esqueça de se inscrever e não perca nenhuma notícia de última hora Olha só, o jogador, ele mesmo, Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, pois é Ele acaba de divulgar uma situação realmente espantosa que todos os seus fãs ficam assustados com a notícia Olha só pessoal, a informação é o seguinte Um portal de notícias brasileiro descobriu uma notícia que trouxe surpresa entre os torcedores Fãs de futebol que gostam de Ronaldinho Gaúcho A lenda brasileira agora está vendendo açaí nos Estados Unidos para conseguir sobreviver Pois é, embora seja uma situação inesperada, o produto tem feito bastante sucesso no país Com o nome de açaí by Ronaldinho e a foto do ídolo do Barcelona ao lado O produto se tornou o principal destaque na maior feira americana de alimentos e bebidas Essa é mais uma investida de Ronaldinho que busca se estabilizar financeiramente Após o baque que sofreu nas suas contas depois do episódio da prisão no Paraguai Olha aí pessoal, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário Eu sou o Washington Lisboa e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Aguardo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau